Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e hoje vamos estar mostrando para vocês as melhores TVs para você apontar sua antena parabólica para o satélite Star Wars C3 da banda C, canais abertos. O Star Wars C3 é um 75W, são muitos canais abertos que tem nesses satélites, se você tem uma antena acima de 1,5m, 1,70m telada ou de chapa, você consegue bastante canais no satélite Star Wars C3. Se você ainda não é inscrito no canal, não se inscreve, dá o seu joinha e dá o seu dedo no sininho aí para não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, para as TVs então, 3697, 7490 na polarização vertical, 3890, 2170 na polarização horizontal, 410030000 na polarização vertical, 3705, 4800 na polarização horizontal. São algumas das TVs mais fortes que tem no C3, o C3 tem bastante TVs, bastante fortes, é um satélites bem forte mesmo, muito bom para fazer apontamentos. E é isso aí pessoal, quero ter gostado do vídeo e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.